Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à quarta sessão extraordinária do ano de 2022. Peço ao Excelentíssimo Senhor Secretário que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio Cesar da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Nézio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com doze vereadores. Presente. Convido o nobre vereador Alexandre Pereira para a leitura de um trecho da Bíblia. Mateus 6.33 Busquem. Pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Passamos a ordem do dia. Projeto de lei número 17 de 2022. Projeto já foi lido. Consultos nobres para se dispensa a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, peço ao excelentíssimo senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.879 de 2022. Projeto de lei número 17 de 2022. Autor. Poder Executivo. Autorizo o Poder Executivo a celebrar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, DR e das outras providências. Aparecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões. 9 de maio de 2022. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Vande Augusto Rodrigues, membro. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Segurança Pública. Aparecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei, que deve seguir o seu crâmite nesta casa. Somos pela aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões. 9 de maio de 2022. Jefferson Donizete Cardoso, presidente. José Anésio Xavier Limes, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva, membro. Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. A votação será nominal também. Alex Pinheiro da Silva. Meu voto é sim. Alexandre Pereira. Meu voto é sim. Caio César da Silva Martori. Meu voto é sim. Jefferson Donizete Cardoso. Sim. Joacildo Xavier dos Santos. Sim. José Anésio Xavier Limes. Sim. Mauro Vieira Machado. Sim. Nelson Prestes de Oliveira. Sim. Pela ordem, presidente. É que a gente queria discutir o projeto, mas foi tão rápido que... Não, é certo, mas... Não, eu queria falar... Dobro, vereador. Não dá para tumultuar. O projeto está em votação já, por favor. Continue, por favor. Pela ordem, doutor. Pela ordem. Mas foi muito rápido. Não deu tempo nem de ninguém se manifestar. Isso é fato. Eu olhei... Presidente, só... Esse projeto são votações em dois turnos, né? Um turno só? Peço que continue... Que continue a chamada para votação. Onde é que eu paro? Parou em mim aqui. Está no Nelson. Nelson Prestes de Oliveira. Já votei. Vou votar mais uma vez? É. Sim. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinê Aparecido Mariano Franco. Sim. Vande Augusto Rodrigues. Sim. Projeto está aprovado por unanimidade. Não havendo mais projetos em pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Valdinê Aparecido Mariano Franco. 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 Obrigado.